O Deus eterno reina No monte de Sião Chegar-vos ante o trono seu Em santa adoração Trazer humildemente O vosso coração Ao Deus eterno rei dos reis Senhor da retenção O Deus eterno reina No monte de Sião Os astros não bidão Sem fim sustenta como a mão A Ele seja honra A glória e o poder E aceitamos O Deus eterno reina O Deus eterno reina No monte de Sião Entrai no Santo Tempo Seu Buscai o Seu perdão Buscando Sua face A paz encontrareis E rende para sempre Em fim O eterno rei dos reis O Deus eterno reina Quando será A Ekрузa OuEM Obrigado.